Uber cobrando quase 50% do valor de uma única corrida para o seu motorista que ela se diz parceiro e esse vídeo que eu vou fazer para vocês hoje é para falar mais uma vez sobre esses absurdos que a Uber está praticando contra o seu motorista aplicativo onde o passageiro paga um valor até adequado pela viagem e a Uber como sempre repassa o mínimo para o motorista que ela se diz parceiro querendo falar um pouco mais sobre esse absurdo que a Uber está praticando contra você amigo motorista de aplicativo eu já peço que você possa se inscrever aqui nesse canal é de graça e você ajuda a gente a fortalecer a gente já está com a nossa meta de bater 12 mil inscritos aqui no canal e eu me chamo Romário Fernandes sou motorista de aplicativo desde 2016 aqui na cidade de Fortaleza e bora para o vídeo galera como eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a vida de motorista de aplicativo não é fácil e a cada dia está piorando ainda mais da forma como a Uber vem tratando você motorista de aplicativo com esses preços defasados com corridas que não alteram o valor mesmo que o motorista ele faça uma corrida ali que aparece no app 40 minutos o motorista faz a corrida às vezes em uma hora e meia e a Uber simplesmente não altera nenhum valor da viagem colocando aí um tapa na cara de você amigo motorista de aplicativo eu vou mostrar para vocês aqui agora galera um print né que eu recebi de um motorista de aplicativo parceiro nosso inscrito aqui no nosso canal que me enviou lá no nosso Instagram se você não está seguindo a gente lá no nosso Instagram e também nas nossas redes sociais segue nós lá também para fortalecer onde o motorista de aplicativo galera como vocês vão mostrar aqui para vocês agora ganhou 63.07 preço pré-definido como vocês estão vendo aí e a Uber uma corrida de 53.3 km né galera quase aí 60 km para o motorista ganhar 63 reais pagando aí um real pouco mais de um real o quilômetro rodado 53 minutos só porque o absurdo nessa corrida aqui galera é o seguinte o passageiro gente como eu vou mostrar para vocês aqui agora olha aqui galera o passageiro pagou quase 110 reais mas pela essa viagem aqui galera teve aqui um desconto de quase galera quase 40 reais nessa única viagem que o motorista de aplicativo ganhou né pagou aqui nessa corrida então galera o motorista fez uma corrida de 53 km recebeu 63 reais e o passageiro pagou quase 110 reais um valor acima de 2 reais o quilômetro rodado que hoje que esse passageiro pagou nessa corrida e a Uber como sempre galera repassou aqui ó o mínimo para você motorista aplicativo é por isso que milhares de motoristas aplicativos foram às ruas nesse último dia 15 de maio tá e foi aí uma paralisação nacional contra esses absurdos que eu acabei de mostrar para vocês aqui e você motorista já pegou uma corrida que ela descontou mais do que esse aqui que ela descontou mais de 50% no valor da sua viagem deixa aqui seu comentário e também compartilha esse vídeo com seus colegas motoristas aplicativos e se você ainda não está inscrito galera se inscreve aqui no canal é de graça e você ajuda a gente a fortalecer e trazer cada vez mais conteúdos como esse para você amigo motorista tamo junto é nós valeu compartilhe